Salve, salve galera do canal, em 4 e 2 rodas, quem nos fala de novo sou eu, Eduardo Bom galera, hoje eu estou aqui com o teste do sensor de fase do comando dos motores EA111 Esse aqui é o meu Voyage G5.6, eu uso um filtrão esportivo, tem vídeo aqui de lado no canal sobre isso aqui Filtro de ácido cônico RS com intake nox e reservatório de óleo esportivo Todas as duas playlists vão estar aqui a partir de agora aqui de lado Então vamos lá, bom, o sensor de fase do comando, o que é que acontece? Ele é usado para indicar para a central fazer a injeção sequencial, ou seja, ele é quem faz o motor ser econômico Na falha dele ocorre alto consumo de combustível, porque o motor deixa de trabalhar na fase sequencial Então os bicos não vão injetar um por um, porque ele faz a leitura do comando de válvula Para indicar para a central qual é o cilindro que vai queimar Para poder haver a injeção no tempo certo, no tempo correto lá, o bico injetar No tempo que aquela, a misturar combustível vai ser admitida para aquele cilindro Então, sem mais delongas, vamos para o teste aqui, beleza? O teste aqui é feito da seguinte maneira Olha, você tem três pinos aqui, três fios Contando, você tem o pino 1, 2 e 3, daqui para lá Você pode ver aqui até no conector, que a câmera não vai pegar Mas se você olhar direitinho, aqui tem o número 1, tem o número 2 aqui E tem o número 3, beleza? O amarelo é 1, o azul é 2 e o marrom é o 3, beleza? Então, o que é que acontece? Você insere uma agulha aqui, tá vendo? Não sei se vai dar para você ver Mas eu inseri uma agulha ali, tá vendo? Inseri a agulha Que é essa agulha que eu vou fazer a leitura do sinal com a caneta de polaridade Isso aqui é uma caneta de polaridade Quando tem negativo, ela acende o verde, fica só aceso o verde E quando tem positivo, só acende o vermelho, beleza? Isso aí, vocês podem comprar teste de polaridade no mercado livre Procure lá, teste de polaridade Você já compra ele pronto Esse aqui foi feito de forma caseira Eu aprendi como professor no Senai Eu fiz ele com dois LEDs e uns diodos Com isso você compra tudo em casa de eletrônicos, beleza? Mas aqui eu não vou ensinar vocês a fazer isso Então vamos lá Para fazer o teste, primeiramente solta aqui o conector da bobina Soltou o conector da bobina Você vai testar ele da seguinte forma Deixa eu mostrar aqui a vocês Você vai primeiramente ver aqui o pulso do sinal Do sensor que ele está mandando para a central E isso é mandado pelo pino 2 Então você vai vir aqui Conectar Eu vou usar a garra jacaré Porque eu não tenho um ajudante aqui para dar partida E ao mesmo tempo eu ficar aqui No... Está dando para vocês verem Vocês observam bem aqui, está vendo? Que o LED deve piscar quando eu der um solo lá no carro No motor, com a bobina desligada O motor não entra em funcionamento Então vamos lá Vira aí que o LED ele piscou Está vendo? Ele piscou aí e ficou o... O verde aceso, né? No final Beleza? Você vê que ele pulsou Se não tivesse pulsado a vida desse pulso Significaria que o sensor aqui de fase estaria com defeito Beleza? Eita Eduardo E agora o segundo teste O segundo teste é feito da seguinte maneira Bom, o próximo teste é verificar a alimentação No caso você verifica a alimentação Se por acaso nesse teste de pulso O teste de polaridade não pulsar, né? Então se ele ficasse parado lá E não pulsar Se ele ficasse assim Dando solo Você vê que ele piscou, né? Mas se ele não piscasse Você indicaria a troca do sensor Ah, não piscou Então veja se está tendo alimentação Então o que é que você vai fazer? Você vai colocar o multímetro Vai vir aqui com o multímetro Olha a setinha do multímetro Vai vir aqui para 20 volts É... Contínua Energia contínua Alternada é para Leitura pré-dial Então temos aqui 20 volts, né? Tem um 20 E o que é que ocorre? Vamos fazer aqui o teste Da seguinte maneira Então O... Colocamos aqui Colocamos aqui o... A ponta de prova vermelha No conector 1 E a ponta de prova preta No conector 3 Assim, dessa forma aqui, ó Dá para vocês verem aí, ó Olha aqui Aqui E aqui Beleza? Então colocou aqui O que é que vai ocorrer? Lá no multímetro Deve aparecer no máximo 5 volts Beleza? Então eu vou testar aqui Vou pegar e colocar as pontas de prova E ligar a ignição Prova vermelha no pino 1 Pronto Ponta de prova vermelha No pino 1 E a ponta de prova preta No pino 2 Pino 3 Aliás Então vamos lá Ponta de prova vermelha No pino 1 Ponta de prova preta No pino 3 Tem que dar no máximo 5 volts Aí, ó 4.95 Beleza? Aí, ó Varia muito Porque É... Ele fala aí Até 5 volts Porque chegou 4.95 Porque a fiação Como já é um carro Já 2010 Né? Já tem uma certa idade A própria fiação Tem uma resistência Então o que é que acaba acontecendo É que cai um pouco essa voltagem que o módulo manda Então Vocês viram aí o teste, né? Que é colocado aqui Ponta de prova vermelha aqui no pino 1, né? E a preta aqui Pode também colocar a preta na massa Mas eu indico mais aqui Porque se tiver algum Esse fio aqui marrom Que é o negativo Que é a massa Tiver rompido Você pode Não captar ele E achar um resultado errado Né? Aí você vai achar um resultado aqui E dizer Ah, não, tá bom Tô chegando na alimentação Ah, Eduardo Caso não esteja chegando na alimentação O que é que tem que fazer? Aí deve-se ver a continuidade Desse chicote Daqui Até lá no módulo Beleza? E Daqui Do negativo Para a própria carroceria Ver se está tendo aterramento O 3 Já 1 Você vai ver A continuidade dele Até lá Na central de injeção Bom, isso aí já é um pouco mais complicado E eu não Vou mostrar em vídeo Então isso aí já quem faz É um cara já Que tem oficina Que está com tempo Para desmonter esse chicote Eu não Beleza? Então Vou desligar aqui a ignição Beleza? Desliguei a ignição Beleza? Aí agora posso reconectar aqui O chicote Né? Conectar também aqui O cabo da O conector da bobina Beleza? Beleza? Então Tá aí Eu mostrei aí o teste a vocês Beleza? Do sensor de fase Do comando de Válvulas Dos motores É a 111 Beleza? Recapitulando novamente Ponta de prova vermelha No pino 1 Ponta de prova preta No pino 3 Aí você mede A voltagem Que o módulo está mandando Caso não chegue Aí tem que ser verificado É a continuidade do chicote Até lá na central Beleza? Então amigos Mais uma vez Eu quero agradecer A atenção de vocês Por estarem me acompanhando E vendo aí Esse teste aí Rapidinho aqui Um teste caseiro Que você faz aí Com o teste de polaridade E o multímetro É importante você ter Caso você seja um entusiasta Uma pessoa que entende De já ter um atendimento técnico Isso aí não é perigoso De se testar Atente só A soltar o conector Da bobina Para o motor Não entrar em funcionamento Beleza? E muito cuidado aí Também quando for fazer o teste Para não encostar aí O É Negativo A 120 Tem de vários modelos Tem testes de polaridade De 500 reais 600 Que fazem um bocado de coisa Fazem mais que 100 Testes de polaridade E medem também Voltar isso aqui Do outro Então Caso você seja entusiasta Você vai ver aí Como é feito esse teste Caso você não seja entusiasta Eu indico você A levar para uma oficina De confiança E Para ele fazer esses testes aí Não só esses testes Mas também usar o scanner Para ver qualquer tipo de falha Beleza? Então galera Mais uma vez eu quero agradecer A atenção de vocês Desejo a vocês agora Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, obrigado Fui!